E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro Mods Toscos do GTA V galera E desse ângulo até que não fica tão ruim, mas quando eu virar de frente pra vocês, vocês verão eu jogando com o skin do Deadpool Pô galera, que bosta, olha isso, que lixo, meu Deus Mano, é legal, ficou bem pintado e tal, e tudo viral Mas mano, olha de frente que coisa mais tosca do mundo Bom galera, vocês sabem, ainda não dá pra ter modelagem no GTA V, mas já tem como ter o skin, o desenho do skin Mas dentro do carro fica da hora, pelo menos pega só o olhinho ali Mano, que bagulho tosco Na real, eu fui procurar Mods hoje e os Mods do GTA V E aí quando eu bati de cara com esse aqui, eu bati com esse e com outro Que vocês também já viram no título, que é o Max Payne E eu falei, meu Deus, que coisa mais tosca do planeta Aí eu tava com o Drift no TS, mandei pra gente, começou a rir muito E falou, mano, grava esse bagulho que é uma bosta Eu falei, não, demorou, olha as ideias, mano Olha as ideias, mano, que coisa mais feia de todas, parça Aqui é o soldado de pôr, mulher Bom, como sempre, fica aí uma boa alternativa para Machinimas Eita porra Pra Machinimas e afins, né, super força e tal Dá pra fazer umas paradas bem legais com o Deadpool brincando com ele Até porque o Deadpool, ele é um herói que ele usa armas e tal Um anti-herói, né, um herói acho que errado Que usa armas, tudo mais, então tem toda essa parte da zoeira Se você pegar alguns modos de movimentação e tal Grappling Hulk, enfim Dá pra você brincar bastante de Deadpool no final das contas Não é de costas, você até que engana bem, olha Agora de frente ficou muito ruim, né, mano Porque fica, parece que realmente ele tá pintado, né, de frente Acho que é isso que deixou muito tosco, mano Olha, puta grila Mas enfim, ó, vocês podem ver aí que tá bem feitinho, né Tinha mais um acessório, na verdade, um cinto Mas eu não consegui achar esse acessório Eu tentei colocar pelo mod menu lá e não foi de jeito nenhum, né Mas tá aí, tá aí o primeiro mod Vai, mano, aí é aquela parada Eu vou começar a trazer sempre modos assim Que eu achar que fiquem toscos e tal, né Que fiquem esquisitos pra caralho E eu vou trazendo aqui no canal E vou disponibilizando o link sempre Cada um com a sua criatividade Às vezes consegue descolar coisas divertidas aí Com cada um dos mods mesmo Ele sendo esse bagulho escroto aqui Se vocês quiserem mais mods toscos, né Mais mods escrotos Não esquece de deixar o seu like, seu favorito Porque é isso que vai me motivar a trazer mod Bom, mas se esse aqui já não tá tosco o suficiente Vamos para o próximo mod Galera, o próximo mod coloca o Max Payne no lugar do Ih, eu vou ter que morrer? Deixa eu me matar Coloca o Max Payne no lugar do Michael The Santa Sabe que ele dava caralho? Que da hora, né, Pati? Por que que é zoado? É o Max Payne? Mano, não, é zoado demais Acho que é porque o cara pegou o Max Payne do primeiro jogo O primeiro Max Payne, tá ligado? E fez isso E, mano, o bagulho ficou muito escroto, velho Eu vou mostrar pra vocês Pera aí, vamos lá com o Michael Eu tive que deletar o Michael do jogo e recolo... Eita, cuzão! Olha essa cara do Max Payne, velho Olha isso, que coisa tosca, mano Meu Deus Bom, vamos abrir aqui o mod menu Deixa eu ver se... O trainer, na verdade, né Que chama aqui no PC Deixa eu dar um change model Porque, na verdade, eu não sei por que ele saiu sem a roupa Está bad Deixa eu ver se eu consigo jogar a default dele Aqui, beleza A roupinha aí do Michael É aquela roupa mais básica do Michael Que é exatamente pra simular Olha o Patife do futuro Coloca na edição aí o Max Payne do lado do Max Michael aqui E, mano, olha que coisa mais tosca do planeta, velho O cara realmente só redesenhou a cara dele Mas o legal é que pelo menos ele conseguiu dar movimento, né? Então pisca e tal Mas que tá tosco pra caralho, tá, né? Vamos ver se eu consigo dar aquele salto Puta, eu não lembro como é que dá o salto no... Eu até lembro, mano Não sei como é que se joga no chão no PC Vamos lá, ó Se liga o bullet time aqui Vamos colocar bullet time, hein Um, dois, três e... Esse é o bullet time do Max Payne do GTA 6, ó Ah, é só colocar em câmera lenta, né, mano Fazer um tipo... Assim, ó Vamos assim, ó Ó, verdade, caralho By the way, o Michael tem o bullet time, né? Bem lembrado, velho Bem lembrado aqui, ó Max Payne no GTA, senhoras e senhores Não, cadê? Eu quero de novo Como é que coloca? Ih, acabou Acabou o especial? Acabou Ah, não, ele não faz... Oh, players Olha, velho Olha o bullet time funcionando aí, ó Eita, cuzão Falei pra vocês, velho Tá louco, cara Tô pedindo Max Payne aqui no bagulho Deixa eu... Vamos ver o seguinte Vamos gravar aqui Vamos jogar na editor aqui o Max Payne e tal Vai, entra no... Entra no bullet time, viada Caralho Não tô conseguindo entrar no bullet time, mano Não tá entrando Tá esquisito esse bullet time Ah, porra Até porque não vai rolar gravando, né? Acho Vai ter que ser tipo um bagulho tipo Bullet time Bullet time Que bosta, né, galera? Meu Deus Pelo seguinte Vamos em cima de um telhado Aqui, aí, pra cima de um telhado Vou fazer o bullet time Eles vão me matar, mano Caralho Caralho Ah, por aqui tem como subir no telhado Não tem? De uma dessas lojas aqui Aqui é a da missão da joalheria Eu acho que é por aqui, né? Na real, eu não me lembro muito bem Ah, não Mas aqui tem um andarzinho Aqui, ó Aqui já vai dar pra brincar de bullet time Já, ó A gente vai deixar o carro mais ou menos aqui Deixa eu pegar um lugar que dê pra pular Ok Posicionei Saí do carro, certo? A gente vai subir aqui agora Ligar o gravador Cadê? Vamos ver, ó Tem ali, ó Pá, tá um mandando aqui Tira não sei o que Max Payne Bullet time Que bosta Meu Deus Que smod bosta Vamos lá Dar uma olhadinha no editor Como é que ficou isso, pessoal O link dos dois estão aí Na descrição Para vocês Eu quero adicionar o segundo clique Esse aqui, ó Vamos lá Eu quero editar ele, né? A gente já vai jogar aqui Deixa a câmera Vamos colocar a câmera frontal, né? Pra ficar mais da hora ainda Deixa eu ver Eu quero câmera livre Vamos editar aqui a câmera E colocar mais ou menos aqui Certo? Ah, deixa eu tirar o zoom Porque se tirar o zoom Ela fica meio fish Ai, assim fica da hora Aí agora vamos voltar Pra edição da câmera ali E ela vai acompanhar O jogador Certo? A gente vai colocar aqui Então um tremorzinho E vai, ó Ó o bullet time Ó o bullet time Vai, Michael Bullet time, Michael Perfeita Ah, mas a câmera Tinha que ter acompanhado, gente Que merda Ela não deu muito certo, né? Essa câmera aqui Não rolou muito Não rolou muito Mas enfim, pessoal Bom, galera Vocês conseguiram entender? Ah, aqui Olha que da hora Assim fica mais legal, né? Cadê a câmera? Câmera Eu quero que ela olhe O jogador Isso E acompanha o jogador Eu posso editar ela E colocar ela meio que assim Aqui, ó Vai pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Ok Olha o Michael Olha o Michael Não Olha esse Max Payne, jovens Que coisa mais tosca do planeta, viado Aqui, ó Ah, não deu, mano Meu bullet time não estava funcionando Mas enfim, pessoal Fica aí Mais uma câmera Mais uma câmera Não Mais um mod aí Dessa vez o primeiro de mods toscos Se vocês quiserem mais mods toscos Não esquece de avisar Deixando seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Vamos terminando por aqui Um abraço do Patof Até a próxima E valeu E valeu E valeu